A gente viu nessa entrevista aí que o presidente ucraniano está defendendo o isolamento de Putin, do primeiro-ministro da Rússia. Então eu vou chamar aqui o Sérgio Uch para comentar aqui, primeiro entender como é que foi a negociação. Sérgio, boa noite para você e boa tarde aqui para a gente ainda. Queria primeiro que você contasse para a gente como é que foi a negociação dessa entrevista e como é que você conseguiu fazê-la aí na Ucrânia, Sérgio. Boa noite, Afonso. Boa noite para todos que nos acompanham. Olha, eu venho à Ucrânia desde 2014. Obviamente, desde então a gente persegue algumas autoridades aqui da Ucrânia. No ano passado a gente esteve bem perto, com um ano da guerra, de ter essa entrevista com o presidente Vlodomir Zelensky. Acabei me encontrando com ele, fazendo uma pergunta durante uma coletiva com outros jornalistas e hoje a gente conseguiu, depois de negociar, uma entrevista. Estávamos aqui eu representando o SPT, a única TV aberta presente nessa coletiva. e mais dois meios do Brasil. Éramos três jornalistas e um fotógrafo brasileiro, uma delegação completa do Brasil. Mas essa entrevista, na verdade, nada é para caso, Afonso. Ela só aconteceu porque ele queria dar alguns recados ao Brasil. Nos dias anteriores, conversando com alguns oficiais do governo ucraniano, pessoas importantes, inclusive, do governo ucraniano, o tom era o seguinte. Nós erramos, o tom que nós adotamos com a América Latina, com o Brasil, não foi o tom ideal. Nós queremos nos reaproximar de uma outra maneira. E o governo via isso com bons olhos. Eu tenho conversado com o Itamaraty também ao longo dessa semana. Quando o presidente Zelensky, ainda que diga que a decisão é do Brasil, mas eu acho que ele não deveria ir, se referindo ao presidente Lula e à cúpula dos BRICS, que vai acontecer na Rússia esse ano. Quando ele diz isso, na visão do Itamaraty, ele quer interferir na agenda do presidente brasileiro. E isso, claro, foi muito mal visto no Itamaraty. Minhas fontes no Ministério das Relações Exteriores dizem que esse é um tom bem diferente daquele que vinha sendo adotado por assessores dele nas últimas semanas. Mas houve também outros assuntos. Ele defendeu que o Brasil aplique sanções contra a Rússia, o que dificilmente aconteceria. O Brasil é contra essas sanções. E falou também da questão militar, Afonso. Inclusive trazendo uma novidade. Ele defende que aviões dos países da OTAN usem o espaço aéreo da União Europeia para interceptar os mísseis russos. Há tecnologia para isso. Da Polônia, por exemplo, os aviões podem lançar mísseis que vão interceptar os outros mísseis lançados pela Rússia do território russo. E ele acha que soldados da OTAN podem vir para cá, se não para lutar, mas pelo menos treinar os soldados ucranianos. Essas foram duas novidades aí em relação à guerra, que ele admite que é um momento muito ruim para a Ucrânia, Afonso. De fato, foi o que a gente viu aqui nas últimas semanas, indo perto ali da linha de frente, principalmente na região de Odessa e na região de Kerso. Agora, Sérgio, você acha que a relação azedou ali, diante dessa possível interferência do Zelensky junto ao presidente Lula? Olha, o Itamaraty não recebeu bem essa frase do presidente Zelensky. Isso é fato. As relações via chancelarias, isso foi dito por uma fonte do Itamaraty, as relações são boas. Há uma conversa do ministro Kuleba, que é o ministro das Relações Exteriores aqui da Ucrânia, com o Mauro Vieira, o nosso ministro das Relações Exteriores. Nesse nível, a relação é boa. Agora, o que ficou muito evidente nessa entrevista de hoje, e em todas as entrevistas e agens que eu acompanho do presidente Lula, é que, de fato, os dois têm diferenças pessoais ali, que são muito evidentes. E esse é o momento, na geopolítica, em que o lado pessoal tem, sim, uma interferência. A geopolítica não é tão pragmática quanto a gente espera. Dois líderes ali que não se bicam muito, que não conversam muito, e isso, claro, acaba interferindo na relação dos dois países. A relação entre os dois teve altos e baixos, mas nunca foi, a gente não pode dizer que eles são amigos, como o Lula é do Macron, né? A gente dificilmente vai ver aquelas cenas do Lula com o Macron, até com outras figuras de correntes ideológicas diferentes das do presidente brasileiro, mas a gente dificilmente vai ver. Há uma tensão ali entre os dois, e isso ficou evidente na entrevista de hoje, e também em pronunciamentos anteriores do presidente Lula. E o que mais ali o Zelensky contou para você? Eu entendi que ele quer essa questão, quer que a OTAN, de certa maneira, interfira ali na guerra, que ajude a defender a Ucrânia, né? O que mais você pode nos antecipar aí, Sérgio, já que isso ainda vai ao ar ali na íntegra, os principais detalhes irão ali no SBT Brasil mais tarde? Olha, teve um detalhe interessante, a gente perguntou para eles por que ele optou por ir para a Argentina, e se encontrar com o Javier Milley, que é um líder que não tem tanta penetração na América Latina quanto o presidente Lula, né? Isso é muito óbvio. A resposta dele foi a seguinte, olha, ele me convidou e eu fui. E lá eu me encontrei com o presidente de vários países. Ele enumerou ali Uruguai, Equador, outros países cujos presidentes ele pôde encontrar nesse período que ele ficou na Argentina. A gente tentou provocar um pouco ali no final, e ele disse inclusive que queria ir ao Brasil, mas precisa ser convidado. Ele falou isso várias vezes, eu queria ser convidado para ir ao Brasil. O Itamaraty, eu perguntei sobre isso para as fontes do Itamaraty, eles dizem o seguinte, olha, esse recado não adianta ser dado via imprensa. Isso tem que ser tratado via chanceleres, numa via mais oficial. O Brasil é um país grande, né? A gente não recebe recados por jornalistas. Foi isso que eu ouvi do Itamaraty. E no fim, Afonso, já no fim da entrevista ele já tinha levantado, eu fiz ali uma pequena provocação, perguntando para ele, olha, presidente, se tiver ali um Brasil e Argentina no futebol, eu só torço para quem? Ele parou, pensou, e perguntou o seguinte, qual é o mais forte? A gente sugeriu que era o Brasil, sem muita convicção, mas sugerimos que era o Brasil naquele momento. E aí ele fez ali uma ginástica para responder o seguinte, olha, já que o Brasil é mais forte, se a Ucrânia fosse jogar com o vencedor desse jogo, eu vou torcer então para o outro ganhar, já que o Brasil é mais forte, para a Ucrânia ter mais chance. Ele arrumou essa saída aí para responder uma pergunta sobre o futebol, que na verdade, obviamente, tinha um sentido muito além do futebol. E assim terminou uma entrevista ali de 57 minutos, com um esquema de segurança muitíssimo grande, a gente chegou três horas antes, no prédio onde funciona o escritório do presidente Zelensky, no prédio do governo, que fica em uma área totalmente isolada, passamos ali por quatro barreiras de segurança, você não pode entrar com o celular, passamos por muitas revistas, e é um clima, né? Dentro desse prédio há várias barricadas, inclusive, luzes dos corredores são mantidas apagadas, janelas fechadas, para que a movimentação lá dentro não seja vista para quem está por fora, isso é muito importante, eles tratam essa questão da segurança de forma muito intensa, porque esse é um país em guerra, afinal de contas. Perfeito. Sérgio, muito obrigado pela sua participação, queria convidar todos que assistam a entrevista que o Sérgio Utti fez, hoje no SBT Brasil, a partir de 7h45 da noite. Um abraço para você. Alô, obrigado, obrigado, Afonso. Obrigado. 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 Obrigado.